O sistema não tem mais como trabalhar sem ele, né? Não dá mais trabalhar sem ele. A agenda nos facilitou muito. Eu que tive experiência já com três sistemas de gestão, eu não tenho dúvida que o melhor sistema de suporte é do SIX. Eu tô sempre no SIX, ou fazendo boleto, ou respondendo uma agenda, fazendo alguma coisa. A questão das notas também facilita um monte, porque tinha que tirar uma por uma lá no site, né? Então, não largo vocês por nada. Na verdade, o SIX é um funcionário que custa um terço do preço. Nós somos o SIX, um sistema de gestão escolar com agenda digital. E ajudamos escolas de todo o Brasil, fornecendo ferramentas para que tenham mais controle, produtividade e tempo para se dedicarem ao que mais importa. O sistema de gestão ajuda a escola a crescer como empresa. E a agenda digital aproxima ainda mais as famílias da sua escola. Nossas escolas parceiras são muito bem atendidas e sentem essa diferença no dia a dia. Nós estamos aqui para te ajudar também. Vem!